O que é o Arbitro Carioca? 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 Dedé é o cara que organiza o André Pedeneiro, o Chotô e é o dos Cabeças da Nova União. Foi eleito o melhor técnico do mundo. Também tem muita gente da Nova União no Vale Tudo aí. Aí compareceu também o Mestre Camisa da Capoeira. Ah, conheço o Mestre Camisa, cara. Compareceu o José Aldo, que é o atleta patrocinado da Refinaria. Compareceu o Rafael Feijão, ex-campeão do Strike Force agora. Compareceu o Thiago Jambo. Pedro Gamma Filho também, você falou que foi. Pedro Gamma Filho, não. Não, Pedro não, tô confundindo. Foi o Pedro que é o... Isso. Foi o Cláudio Coelho do Boxe, foi o Rogério Calmonge da Preparação Física do Feijão, do Anderson, do pessoal lá do Minotauro, do Minotauro. Então, tipo assim, tinha muita gente lá, assim, no meio da luta, assim. Tinha mais ou menos umas 300, 200 pessoas. Isso eu fico contente, cara, porque a Petrobras é uma empresa gigante, a refinaria de Manguinhos faz parte do grupo. Eu trabalhei na Fronap, que não existe mais, que era a Frota Nacional de Petroleiros. Fui lá da Petrobras. E eu fiquei, achei até que demorou, né? Porque a quantidade de dinheiro que tem a refinaria, né? Eu acho que é um projeto bom, mil crianças. Pô, eu até queria que a refinaria lá da Bahia também fizesse um. Pô, achei maravilhosa essa ideia aí. Tomei pra divulgar. Quem é o... Que na refinaria tem um responsável lá do projeto. Quem é o funcionário lá da refinaria que é? É o... Acho que é o presidente. Acho que é o Paulo, se eu não me engano. Paulo? Isso. E, tipo, lá nesse projeto, que... O núcleo de artes marciais, o nome é Usina de Campeões. Pô, que legal. Só que as crianças não podem só ir lá pra fazer luto. Elas têm que fazer outras atividades. E lá tem informática, tem música, tem teatro, tem dança, tem oficina de marcenaria, oficina de costura. São as primeiras quadradas naquela área lá. Que a Petrobras tinha áreas maravilhosas, né? Complexo Esportivo. Dentro da Fronave tinha piscina, tudo lá que era pros funcionários. Agora estão abrindo pra projeto. Isso é uma coisa interessante também. É, o projeto lá é imenso. Não tenho nem noção, assim, de tamanho. Deve ser enorme lá, porque a Petrobras construiu coisas. É, lá só pra ter uma ideia, tem dois campos de futebol. Um campo quase tamanho oficial. E o outro menorzinho. Piscina não sei se tem lá, tem? Não, piscina não. Mas o espaço lá é bem grande. A sala que a gente dá aula de jiu-jitsu, de lutas, no caso, é bem grande. Bem grande. São duas salas, uma pras crianças de 8 a 12 anos e outra pras crianças de 13 a 17. A infraestrutura que eles oferecem pra gente, que dá aula de luta, é maravilhosa. Tudo que a gente precisa, a refinaria dá pra gente. Se eles entraram, eu tenho certeza, cara, que vai ser tudo do bom e do melhor, porque quando a galera lá, os profissionais que trabalham dentro da Petrobras, são, pô, pessoal tudo super. É, a Patrícia lá, que também é a chefe do nosso setor lá, dozena de campeões. Tem alguma reposição alimentar lá pras crianças? Sim. Isso que eu sabia que ia ter. Eu perguntei que eu sabia que ia ter. Porque os nutricionistas lá não iam dar mole, né, que a criança vai gastar energia lá no projeto. E eu sabia que eles iam fazer uma reposição. Lá as crianças, pra você ter uma noção, o pessoal entra de manhã às 8 horas da manhã, toma café, o início das atividades começa às 8h50. Eles tomam café, o café da manhã de lá é melhor do que o da minha casa. Pra ter uma noção. É pão com queijo. É que você não vai na padaria, você brinca. Não, pão com queijo, presunto, suco. Não é suco vagabundo, não. É suco mesmo. É café com leite, café puro, biscoito. Eu trabalhava na Fronapia, sei lá, 20 anos atrás, tinha máquina de Coca-Cola ali no refeitório. É. Solvete da Iopa, é coisa de primeiro mundo. E tipo, tudo que a gente precisar, o presidente da refinaria que apoia o projeto, e a Patrícia que é a nossa chefe lá do projeto da usina de campeões, eles, na hora, eles se prontificam. Se eu precisar, tô precisando de tantos kimonos, eles correm atrás. Tô precisando de uma área maior pra treinar, eles vão ceder uma área maior. Tô precisando de uma corda pras crianças subirem e tal, veja, com providencia. Tenho certeza que o trabalho vai ser maravilhoso lá. Quer agradecer com o patrocinador? Queria agradecer ao pessoal da Nougue, que você deu os kimonos lá pras crianças. Queria agradecer também ao pessoal da Pretória também. A Pretória lá do Minotoro, Minotoro. Isso, que eu... Não, de patrocínio Minotoro, acho que não é deles, não. Não sei, mas eles doaram também, se não me engano, uns 30 pares de luva, mais uns 10 pares de caneleiras, doaram mais 5 sacos de bater, doaram uns aparadores de chute, doaram bastante coisa, assim, pro pessoal que vai fazer Muay Thai. Queria agradecer ao presidente da refinaria, que tá dando essa oportunidade pra gente, que dá aula com criança, que pra gente é maravilhoso. Pra mim é um sonho, tá trabalhando com criança e com a estrutura que eu tô trabalhando. É, o ambiente é maravilhoso, porque as pessoas do projeto, eu nunca imaginei que seriam daquele jeito. Elas abraçam aquele projeto como se fosse a casa deles, como se fosse os filhos deles. O funcionário, ele quer fazer a coisa, mas a Petrobras é um gigante, aquilo ali você tem pra provar uma coisa. Agora, depois que eles tomam a decisão, meu amigo, eles entram com as quatro patas, mesmo, o negócio vai ser bom. Bom, eu não sei se a Petrobras tá envolvida no projeto. É que agora andou separando. Eu falo Petrobras, que antigamente tudo pertencia a Petrobras. Agora andou separando, não sei se a Re... Lá em São Gonçalves, tão montando lá o Comperge, eu não sei quem é o dono lá. Mas ou tá com a BR Distribuidora, ou com a Transpetro, não, porque que encampou a frota, eu também não sei, não. Mas o Sérgio Gabriel deve ser o presidente e o dono mesmo é o povo brasileiro lá, que é o maior acionista da... Bom, de qualquer forma, eu quero agradecer a Refinaria de Manguinhos, que eu sou contratado por eles e são eles que me dão todo o material e fazem tudo pra que eu trabalhe de cabeça tranquila com as crianças e não deixe faltar nada pra elas. Se tiver alguma informação aqui que a gente não sabe se foi vendido, privatizado ou alguma coisa... Privato já é. Ali é economia mista, né? Uma parte pertence ao governo, outra parte pertence... É uma S.A. de economia mista. Mas tudo bem, já... Se tiver uma informação errada, o nome completo lá do presidente... Isso, quando vocês forem lá conhecer o projeto, a gente vai ter mais informação... Faço questão de... E aí a gente conversa melhor, vocês vão conhecer o projeto de perto, vão mostrar, vão ver as crianças e vocês vão ver que, tipo assim, ninguém tá fazendo mais porque a imprensa tá lá não. O que eles fazem é todo dia aquilo ali. Não, eu tenho certeza, eu conheço lá, cara. Meu pai teve 30 anos de Petrobras, eu trabalhei lá dentro. Eu tô falando Petrobras porque na época era tudo, agora andou separando aí, tem muito tempo que eu saí, mas na época tudo era Petrobras, tudo era Petrobras. Refinaria... Entendeu, eu vou te dar uma notícia também de antemão, lá vai ser construído um CT pros atletas profissionais. Pô, isso é legal também. No caso, o time do Pedro Rizzo, né, que treina com o Tales, Glover, acho que o José Aldo vai treinar lá também, o Dede Pedeneiras vai puxar o treino lá pessoal. E aí eles vão construir um CT, a refinaria vai construir um CT de primeiro mundo lá para os atletas treinarem lá. Tomara que essa ideia se espalhe, né, tem refinaria lá na Bahia, tem o Comperge que tá sendo construído ali em São Gonçalo, São Gonçalo e Itaboraí, né, e se todo mundo pegar, tem refinaria em Porto Alegre, tem refinaria onde mais, em São Paulo, acho que tem, em Santos eu não tenho certeza. Mas sempre... Então, se pegar essa ideia aí, né, cara, vai ser legal, né? Toda ajuda é bem-vinda, ainda mais que a gente tá ajudando outras crianças, né, tirando elas desse mundo violento. E eu tenho certeza também que eles vão estar assistindo as crianças nas escolas, com material também, eles fazem completo, cara. Tudo, tudo, tudo. A gente tá tentando formar atletas e cidadãos também, de bem, né? Isso aí. Dar uma oportunidade nova para essas crianças. Falou então, Espantalho. Obrigado por ter conversado com a gente aí. Parabéns aí, cara, eu fico contente de estar participando desse projeto grande aí. Parabéns à refinaria de Manguinhos aí também, ao pessoal aí. E convidando, nós vamos aí, vamos mostrar o nosso... É, o projeto de perto aí. E até que a gente vai arrumar um problema, né? Quando o pessoal vier aqui, todo mundo vai... Vou começar a perturbar a refinaria, que todo mundo vai querer ter um projeto desse aí igual. Mas é um projeto bom, né, cara? E tem dinheiro também, o pessoal lá tem verba pra isso. Falou, obrigado aí. Paulo Jesus, diretamente aqui do Campeonato Brasileiro Jiu-Jitsu, da região Centro-Oeste, aqui do Ginásio do Cruzeiro em Brasília.